Salve, salve pra molecadinha que tá me assistindo aí, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia aí, a hora que você estiver assistindo aí Um forte abraço, um cheiro a massa a todos, satisfação total aí pra quem tá curtindo aí os vídeos do canal Pra quem tá compartilhando lá no Face, no Zap, no Twitter, em todos os lugares aí, só satisfação aí pra molecada Hoje eu venho tratar de um problema social, um problema econômico, um problema estrutural da sociedade brasileira Hoje eu venho trazer aqui, expor, né, como é que é, os caras expulsed, né, que fala Dá um expulsed no sistema brasileiro de League of Legends, como é que funciona essa porra E é um problema social isso, mano, porque você vê que, tipo, famílias se acabam por causa disso, relacionamentos se acabam por causa disso Então veja bem, isso é um problema que tá enraizado na estrutura do brasileiro, na estrutura social da família tradicional, de tudo Então veja bem, meu amigo Eu, jogando, com meus sete anos de jogo de League of Legends Pude, ao longo desse tempo, perceber uma coisa A Riot, ela se baseia exatamente no mesmo sistema da Telecena Sabe a Telecena lá do Silvio Santos, pai que passa no SBT, que tem aquele baguizinho que parece o Globo da Morte lá Que o cara fica girando umas bolinhas com as minas lá Enfim, isso é a Telecena, pra quem não sabe E o sistema brasileiro de League of Legends é totalmente enraizado nisso Eu não sei como é que é no servidor gringo, porque eu nunca joguei nem PBE na minha vida Mas no servidor brasileiro eu posso dizer que é Porque a Telecena tem três bases Tem três tipos de você ganhar na Telecena E no League of Legends tem três tipos diferentes pra você se fuder comumente, diariamente no jogo O primeiro que é tipo, a estampa né, a cara do jogo é o ganhe já O que que é o ganhe já? É a raspadinha, que você vai lá, raspou, pá, ganhou um carro, ganhou uma casa, ganhou um tablet, isso, aquilo, aquilo, outro No League of Legends o que que é? Entra nos piques e bans Raspou, ganha o que? Um trodor suporte Um Azoi Jungle, entendeu? Uma Yumi Mid Esse é o sistema de raspadinha do League of Legends O jeito que você vai se fuder naquela partida Então parça, já, mano Você já deve ter percebido que isso é verdade Você já deve ter ganhado Tá entendendo o que eu quero te dizer, certo? Pois bem O mais pontos O mais pontos eu acho que é o mais complexo Que você tem que ir lá marcar a bolinha Aí você tem que achar a SBT pra você ver o sorteio Ah, que aí a mina vai lá e sorteia tipo, por exemplo, o número 22 Aí você marcou a bolinha 22, o Dara ganhou o bagulho, é isso aí Então veja bem Isso nada mais é que o sistema de honra do Brasil Tem um dia que você tá lá e a vida sorteia Não, hoje ele não vai se fuder Hoje ele vai ficar calmo, ele não vai te ultar Não vai afetar o nível de honra dele Não vai afetar o desempenho dele Os caras não vão reportar ele Mas sempre tem A maioria das vezes a vida vai lá Ahn Número 7 Tomou no cu, vai te ultar Vai perder toda a honra Vai perder a skin vitoriosa Vai perder a skin do Twitch Vai perder tudo Tudo Simplesmente porque foi sorteado E tipo Não tem como assim nem dizer que é isso Se você joga o gol pelo menos há dois anos Você sabe que isso é verdade Tem dia que a vida te Terceiro Que eu acho que é o que tio tá mais amolecada É esse parço Porque tipo Você cair com Sei lá Um Alistar Jungle Fuadê Não é o pior do jogo O pior do jogo É o que eu vou te falar agora O prêmio todo dia Nada mais é que aquela época de final de ano Que a televisão começa a dar Presente a rodo Carro Casa Apartamento Dinheiro Tudo Como que isso é implemental Dentro do League of Legends É o sistema De baú É o sistema de gacha Do jogo Olha como que os caras Ganham dinheiro E já bem Parça No sistema brasileiro Você vai lá Dropou um baú Pra você Aí você vai lá Farma Tem um jogo Joga Joga Pra ganhar a chave Ganhar a chave Parça Você não vai ganhar DJ Sona Você não vai ganhar True Damage Senna Você não vai ganhar O True Damage Eco O Eixo Velho Oeste Você vai ganhar O Exegélido E isso se você tiver sorte Se você não ganhar Skin Skin Sentinela Ou Emote Ou pior Icone de invocador Que é o que tipo É o que mais tem Você só toma no cúmulo Você só cai tipo Com skin Que vai mudar a cor do boneco Ou tipo Um ícone de invocador De 2013 Mano É o mais frustrante Parça Porque você rala Pra conseguir alguma coisa De graça E o bagulho é ruim É uma merda Então é isso aí Molecada Esse daqui É meio que Exposed Do sistema brasileiro De como funciona O jogo League of Legends Eu acho que tipo Quem joga aí Um tempinho Já vai concordar comigo E sabe que isso é verdade Então é isso aí Molecada Um forte abraço Um cheiro à massa A todos Obrigado aí Pra quem tá acompanhando Pra quem tá assistindo Compartilha aí No seu grupinho De LOL Nos seus amigos Aí no seu Discord Tudo nosso aí Salve do Manaldino E é nóis E é nóis E é nóis